Tá pra filmar, filha. Oi, pai da Gabi, ela tá bebaça. Tá assim, bebeu uma 5, faz comigo já. Julia, filma o mar, eu te digo de ronco. Tá filmando preto, Julia. Esse é o feio do Alexandre. Mas não, fica muito furo na máquina. Esse é o feio do Alexandre, tá muito fosco a filmagem. Não, deixa com foco, claro. Tá sem foco? Ai, não. Agora foco, olha. Dá uma olhada na Julia, velho. Tomou 5 vodkas já. Esse aqui é o Bruno e a Stephanie. Essa aqui não é brasileira, mas gosta dela mesmo assim, Maria Fernanda. Esse aqui é o Vini, ele é brasileiro. E essa aqui é uma brasileira nova que chegou que eu não lembro. Eu não lembro, eu juro que eu não lembro. É Ellen. A Ellen. Ellen, Ellen, Ellen. Pra vocês é Ellen. Ó, Vini. Essa não é brasileira, mas gosta dela também. Esses dois são brasileiros. São feios, mas são brasileiros. Esse aqui é o Alexandre, feio pra caralho. Bonitão, bonitão. Fala a verdade. E é, Bruno. Ó, ó a Julia. Quantas vodkas você bebeu? E agora? Só duas? Que efeito bom que ela bebeu. Bom, bom. Dá tchau, dá tchau que eu vou desligar. Tchau.